Senhora Norris Durán, não só escutava o Rátei. Qual é o challenge mais grande que o papelamento tem agora, que é em 2015? Especialmente relacionado com o Anwasing e o caminho da Holanda, o preparatório necessário para o idioma subir o nível de erro para o estudo na Holanda. Nós não temos material. Qual é o challenge mais grande de nós? Na Holanda. Na Corsau. Nós temos que fazer o ponto básico de direito universal. Nós temos o direito de ensinar e de ensinar o idioma. É um grande fallo com o acometimento durante o tempo e seguir assim. Sabendo que nós temos uma unidade, uma base de investigação, não tem um papel, mas uma base de investigação mostra. Nós temos que fazer o teste de ensinar e testar com a mente de gente. Nós temos que obrigar a gente a seguir. De modo que nós temos que seguir o idioma com o nosso idioma materno. Nós temos que fazer o teste de ensinar e testar com o nosso idioma. Nós temos que fazer o teste de ensinar e testar com a mente de ensinar e testar com o nosso idioma. Na escola temos que fazer mais trabalho com o nosso idioma. Nós temos que comer e ter mais trabalho com o nosso idioma. Se não tiver mais trabalho com o nosso idioma. E aí, nós temos que comer e ter mais trabalho com o nosso língu. não tem problema, mas o problema está bom para dominar o idioma internacional, e se o inglês é o mais internacional, é isso, é inglês. Mas o bom idioma materno, eu tenho que dominar, promover, então, se eu sou estranheiro, eu também vou virar mijo. Bom, eu não tenho um idioma estranheiro, sendo parte do coração materno, mas não está bom para desenvolver. Eu tenho que dominar o idioma, mas não está bom para conseguir o que eu vou fazer no meu idioma materno. Explica-me, Kiko, tem desventaja, agora eu não tenho que dominar o meu idioma, o meu pensamento. Agora eu não tenho que dominar o meu idioma, o meu pensamento, e todas as acções de nosso lugar. Nós estamos olhando para conseguir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu vou dar uma moqueta. Isso é isso, eu estou olhando todo o dia, né? Nós estamos olhando para conseguir o que eu vou fazer, ou eu vou dar uma moqueta, mas eu vou dar uma moqueta de outro sistema, porque eu não tenho que ver o que eu vou fazer no meu idioma. Eu vou fazer uma moqueta de diferente maneira, eu vou reaccionar o que eu vou, não vou dominar o idioma, eu vou explicar para a gente, expressar o que eu vou fazer no meu idioma. Então, agora eu vou usar um exemplo, assim aqui, eu tenho um, dois, um, holandês, um, dique sobre o Estado. O professor 그것ens, não tenho que ter uma discussão, e o holandês não está dominando o momento. Ele também, na holandês, e o holandês não tem razão, num caso, e o holandês está à gana, na base de seu argumento, não passou exatamente a argumente, na holandês. E o outro não. E tem uma desvantagem muito grande. Então, na quinta tarea, de maneira que a senhora está sendo, é tarea para dar uma informação para nos apreciar nosso idioma, para ver a sua força em que a gente não segue. Esse é o nosso tour para começar sobre os governos. Os governos fazem essas coisas, não sei, 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 tal coisa, tal lei, tal fotografia, Mas isso é o nosso mesmo, também, para conhecer o idioma, conhecer a sua força, a sua história, para reconhecer o idioma, conhecer a sua história. Agora, reconhecer o idioma. Eu vou falar, se eu não sei falar inglês, mas eu vou falar com o idioma, eu vou falar assim e eu vou falar em nossa comunidade. Você pode saber se eu canto com a pessoa, a expressão, a expressão do idioma. E se eu não sei como o lugar, o idioma vai estar aqui atrás. você desenvolve-se por meio de toda expressão aqui, exposição também tão forma para expor o idioma e desenvolver o idioma. Mensagem final. Eu espero que quando eu comecei na escola, que eu possa seguir em outra maneira mais diferente, mas uma vez eu conheço uma história, uma história do meu idioma, então eu vejo a força. Então eu vejo que no mês eu não tenho segurança de um idioma com valor. Agora eu vejo só o valor do meu mês, então eu vou mostrar para ajudar o outro. Daí eu me pergunto. Quem é uma pessoa agora que não pode ver esse bando de batuta, que é o papel da sua forma de jalarosea? Se me mira agora que... Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu não vou resistir. Eu vou ver um exemplo de Jocelyn Clemencia. Eu não vou ver mais. Eu vou ver mais. Duas vezes ele faz isso aí e das vezes eu vou mostrar ter pessoas que nós conhecemos. Pode ser o povo. Não conhecemos o idioma, não conhecemos o idioma. Não conhecemos o idioma. Então, é diferente. Não é diferente da sua chance. isso é um começo. Então, para mim, o outro lado, é uma pandemia para fazer mais gente, nós temos que propagar, promover e partir, para mostrar uma história e rebele para o outro lado. Muito obrigado. Ok, de nada.